Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento 7 Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso 7 Day Jedi E continuamos aqui Na nossa busca, se você não sabe que busca é essa Assista o último episódio Olha só o que eu achei aqui Sanduíche verde Eu tenho 72 Iron Fragment Coloque lá no meio Transforma em fragmento Vê aí quantos que dá Isso, quantos que deu 36 É, eu acho que preciso de mais um pouco Eu acho que preciso de uns 40 pra fazer 4 barras de ferro Ah não Minha saúde tá aumentando, cortando madeira Olha, cortar madeira é bom, Cris, aumenta a saúde Pô, que pena que eu não tenho machado, né Eu vou fazer um machado pra você, vagabundo Não, não precisa Sim, que esse Iron Fragment você tá pegando aí Ah, então eu não pare de pegar então É, alta de pedro Eu não tenho nenhum incentivo pra pegar isso aqui Você vai ganhar um machado pra você Eu tô trabalhando Pra trabalhar mais É, ué Que incentivo é esse, cara? Como é que a pessoa consegue ser Que é incentivada assim na vida? Não precisa ir lá, Cris Trabalha pra trabalhar mais Pra ganhar mais dinheiro Pra poder fazer a base melhor Essa base vai ficar melhor, Cris Esse é o seu incentivo A gente vai poder viver ali pro resto da vida Sem se preocupar com o zumbi Vamos ver felizes pra sempre? Só que não Só me garanto Os argumentos não tão me convencendo, gente Você vai ganhar um sorvete Opa De que? E você vai conseguir proteger a base contra marimbondos Depende de qual é o sabor Beleza, tem agora 60 Era pra ter 67 Não estaca as carniças Não Ah, 50 Ó, eu tô com dois packs de madeira, Cris Dois packs Quase três packs Acho que dá pra fazer alguma coisa já com isso aqui, não dá? Ó, tem um pack de scrap iron Tá bom? Ok, então vambora Olha você Sei lá, velho Deixa eu... Eu me perdi Treca Ó, você aqui Eu hein Eu achei Bom Deixa eu tomar uma água aqui Você tem alguma coisa de comer aí, Cris? Não tem não Também não Você vai comer Passar a forma aqui Eu acho que eu tenho lá em casa O que? Que isso? Vou arrancar um pedaço do seu braço Não É uma coxinha Que história é essa? Achando que isso aqui é o que? Top Dead, vagabundo? Vai ser uma coxinha, pô Não Coxinha nenhuma aqui, não Sai fora Pronto Ok Você coloca isso pra fazer lá no... Na fornalha, Cris? Eu não Vou fazer o show Não tem madeira? Eu coloco madeira lá pra você Mas eu não tenho madeira Eu tenho Pô, o cara tá cansado aqui já, velho Eu não posso mais, olha Fiquei trabalhando Já só lá na boa Tranquilão Pô, olha o tanto de madeira que eu cortei Eu sou um lenhador nato Cortei 500 mil madeira aqui Sim Já é um leprechal Só um leprechal praticamente Beleza E ó, pronto Só colocar aí pra fazer, ó Já tem madeira lá Madeira pra caramba aí Madeira boa aí, ó Vai Então faça Ok, vou fazer uns frames aqui Wood frame Ó, aqui ele aceita, né? Ah, muito bem Aí ele aceita Esse é mala, né? Ele não aceita um lugar Mas ele tem outro Sim Ele é indeciso Ok, vamos guardar essa picarela Porque não quero trabalhar mais Aqui, ó Vamos guardar a picarela Dentro do baú, né? Tô sabendo Escondendo aí Ó lá Que barulho é esse aí? O que? Não tô gostando disso Tá roendo aí, ó Roendo, roendo, roendo Tá roendo Ok Deixa eu ver aqui Ó, tá praticamente pronto Um lado aqui, hein? Caraca Que barulho é esse, Gris? Tô ajeitando aqui o negócio Tá roendo Tô gostando disso Você pegou a cama sem querer? É uma mina Não queria saber disso Não, Cris Será que explode? Não, pensando bem Eu não gostei dessa posição Vai explodir a casa? Tô te vendo Assim? Tem que dar os barulhos do jeitinho Não! Joga, para de girar Roda, roda, roda Gira, gira, gira Explode, gira a minha Deixa eu ir Eu posso ir ver, Cris? Não, dá pra colocar Não, não pode Mas eu quero Você não pode Você não ficou convidado Não fui convidado? Que boca a boca É festa agora, particular? Sim Hum Ok Tem... Alguém vai cantar aí? Se for que o Sandy Junior Eu quero ir ver Vamos pular Só que eles são mineiros Tem a leve impressão Que isso não é mineiro não, Cris Eu acho, viu? É, mas eles é caipira Já chapéu de palha É mineiro, não é? Acho que eles é goiano, viu? Nenhuma coisa Isso aí é tudo igual, Valar Tudo igual Olha, ó Vem, vem onde eu tô, Jean Arrumei um negócio aqui bacana Pra gente brincar Ai, meu Deus do céu Olha aí Sobe lá É meu sofá Ih, sobe aí Não consigo agachar Vamos encarar no sofá Nossa, você tá ficando mais maga, hein? É que eu tô com... Tá com pouca comida, né? Aí tá complicado Ah, então deixa eu comer aqui Uma comidinha aqui Comida tá escassa Você gostou do nosso novo playground? É, mais ou menos Gostou, né? Ficou bacana, vai Mas é só um de cada vez Não pode os dois, não Claro que pode Essa é a intenção Nem a pau que é a intenção Mas lógico Eu já coloquei um Pra uma pessoa só sentar Entendeu? Uma só sentar, beleza Isso E a outra senta em cima O pé olhando pro outro lado Senta no chão A outra senta em cima, pô Hum, obrigado Tomar antibiótico Ai, que ator Vou tomar até uma cervejinha aqui já, Jean Beleza Você não tá sozinho aí Você quer que eu tranque a porta aí pra você? Não, não Tô esperando aqui Eu tiro a senha se você quiser Por que não toma? Droga Vamos ver Vamos botar outra carne aqui pra fazer então Recuperar mais energia Hum, essa carne tá sangrando Olha Como assim? Ah, é sério A carne tá sangrando na minha mão Opa, tem ovo aqui Faltou Não quer mais ovo, Jean? O Cris tá sabendo cozinhar a carne aí, ó Até sangrando aí Ó Que barulho é esse aí, Cris? O que? Ah, vê se tá pronto aí o... Os treco Os ferros Hum Não é não Eu tô cozinhando aqui Tô escutando essa cozinha assim Tá vendo? Sim, parece que você tá... Sei lá Então você tá meio suspeito isso aí, viu? Opa Sumiu Não, capeta Volta aqui Ah, eu queria sabotar o suficiente Mas ele não deixa Ó, Cris Tá ficando pronto aqui, hein? Acho que acabou Ah, acho que sim Ah, claro Claro, esperto Não vai funcionar nunca Não tem fogo o negócio Acabou a madeira, Cris Vai, faz aí Tá fazendo? Isso O que você tá fazendo aí, Jean? Acabei já aqui, ó O chão tá todo pronto Falta só reforçar Eu não tenho madeira Eu não posso te ajudar, cara Infelizmente Vou ficar tranquilo Eu vou comer um ovinho aqui Quer um ovinho, Jean? Não, obrigado Quero ovo, não Ah, eu quero, na verdade Hum Tem aqui que pegar um ovinho, vem Coloca no baú aí e sai da casa Pô, Jean Quanta maldade no coração Que boca a boca Tem diferença pra tu pegar os ovos aqui Tu não quer, pô? Caraca, Cris Vem cá pra você ver que da hora que tá isso aqui Hum Tô vendo a armadilha já lá Vamos ver Caraca, véi Ó Que bacana Vai lá atrás pra você ver Faz os planks aí Pra nós já Fazer o Parar na oi aí Aqui, deixa eu fazer os planks Só não vai jogar aqui embaixo, hein, ô mané Vai cair debaixo do negócio Você dentro da casa Ok Toma aí Não em cima da cama também, não Joguei já Ok, cadê a comida? Cadê a comida, Cris? Eu quero comida Eu fome Eu botei os ovos aí Pega eles aí Pega nele aí Ó, peguei Achei uma carne aqui Vou pegar uma carne aqui Pegou uns ovos aí? Não, peguei a carne Vagabundo Olha só que maldito Nossa, eu vou pegar uma carne Carne ruim Não recupera nada Vem que vagabundo Ovo que eu dropei aí de codorna Vai gostar Não, não Reforça só um nível, Cris Reforça dois, não Aí vai ficar uma eternidade nisso aqui Não tem necessidade também Vamos trabalhar Fazer um nível só Sim Pô, nível é três pancadas Tuf, tuf, tuf Ó Um, dois, três Um, dois, três Pegamos com arroz Ó, eu dei quatro ali Um, dois, três Um, dois, sete Um, dois, sete Ó, eu tô dando quatro Pode errar a minha conta Começa a contar Um, dois, três, quinze Ai, meu Deus do céu É aquele baú do lado lá Tem que resolver aquele problema lá, hein Sim, deixa eu resolver esse problema Tem que ter uma chave Baú Baú, baú, baú Tinha que ter um negócio De cimento aqui, né A gente joga o cimento O bagulho se espalha Né Caralho Olha Pô, esse lag quebra não, Chris Tá aqui A gente quebrou, hein É, fez um barulho de quebrar Mas tem outro no lugar Que maracota é essa, meu Deus Como assim? Sei lá Abriu outro aqui, ó E tem coisa dentro dele já Bola infinito Quebrou Tem que quebrar duas vezes Bola louco Bola tirador de meia Só pode Ó lá Ok Depois a gente coloca ele aqui de volta Vamos dar uma olhada Pra ver como tá ficando Vai ficar nice isso aqui, hein Olha aí Olha só, rapaz Que bonito tá ficando isso aqui Tá parecendo aquele chão, né De madeira De... Que as casas eram mais antigas, né Olha lá Tem as novas também Ah, mas tem as novas também, né É chique esses negócios Ou é que se você tiver bicho Tipo cachorro, gato, né O pin O pin também É, também É que o gato e o cachorro A gente ficam lá arranhando Com as patinhas Aí vai lá e... E arranha tudo o negócio A pessoa faz um chão mais bonito lá Em sério, caramba Aí vem o gato O cachorro Pronto Ficou arranhado lá Eu acho que o cachorro é mais O gato eu acho que ele não... Ele vai em lugar tipo sofá, sabe Pra molar a unha Agora o cachorro faz... Acho que é, sei lá O cachorro é meio louco O gato também é louco O cachorro é meio louco É que 수도... O cachorro é meio louco O cachorro é algo que eu acho Hahahaha Ah, eu acho...